O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Marielle Batista. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Este é um programa da TV Justiça. Meu nome é Marielle, sou professora de Direito Administrativo. E nós iremos trabalhar hoje sociedades de economia mista. E também iremos abordar alguns assuntos importantes dentro de organização da administração. para que possamos fechar o curso dessa semana com qualidade, abordando tudo o que era de importante, tanto dentro de princípios administrativos constitucionais, quanto dentro de organização da administração. Na última aula, eu terminei falando sobre a sociedade de economia mista. E aí eu fiz um apanhado em várias características dessa sociedade. Falei para vocês da forma de constituição das sociedades, da responsabilidade civil, como era o seu patrimônio, que é um patrimônio misto. Falei da forma de criação, de extinção. E hoje nós iniciaremos a aula tratando a respeito dos bens das sociedades de economia mista. Vejam, as sociedades de economia mista, como eu já repeti isso várias vezes, são pessoas jurídicas de direito privado. Sendo pessoas jurídicas de direito privado, os seus bens são privados, sem dúvida nenhuma. Seus bens não seguem as normas do direito público. E aí tem aluno que pergunta, mas faz parte da administração do país a sociedade de economia mista. Seus bens deveriam ser públicos. Claro que não. Essas sociedades de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado e se assemelham muito à iniciativa privada. Sendo assim, os seus bens foram classificados como bens privados. E aí aquela classificação de bens públicos que nós já conhecemos e estudamos ao longo dessa semana não se enquadra para a sociedade de economia mista. Seus bens são bens alienáveis, são bens oneráveis, são bens penhoráveis e prescritíveis. Vimos em autarquias o que eram os bens públicos e como que o ordenamento determina hoje que esses bens públicos devem ser administrados. Aqui dentro da sociedade de economia mista isso não existe. Aqueles requisitos dos bens públicos não vão se aplicar aqui de forma alguma. Bom, essa é a regra. No entanto, nós já sabemos em empresas públicas e aqui a gente também vai ter o mesmo raciocínio que as sociedades de economia mista ora prestam serviço público, ora exploram atividade econômica. Quando elas são prestadoras de serviço público e os seus bens estiverem diretamente ligados à prestação do serviço público, estes bens que estão diretamente ligados à prestação do serviço público serão classificados como bens públicos. Tudo certo? Bom, pessoal, além disso também é importante nós fazermos uma observação dentro dos privilégios processuais. Sociedades de economia mista não possuem nenhum tipo de privilégio processual. Ou melhor, os privilégios que essa sociedade possui são aqueles privilégios extensíveis às pessoas da iniciativa privada. Agora, por fazerem parte da administração, nenhum tipo de privilégio processual é atribuído a essas pessoas, tá certo? Assim como eu posso me lembrar das empresas públicas que também não possuem nenhum tipo de privilégio processual. E as imunidades tributárias e os privilégios tributários? A sociedade de economia mista possui, e aí eu caio naquela regrinha também das empresas públicas, quando as sociedades de economia mista, elas são exploradoras de atividade econômica, não existe nenhum tipo de imunidade tributária. Vão pagar os seus impostos normalmente como se fossem empresas da iniciativa privada. Os impostos extensíveis à iniciativa privada também serão extensíveis às sociedades de economia mista. Diferentemente ocorre quando essas sociedades de economia mista, elas prestam serviço público. Se prestadoras de serviço público e não repassarem a carga tributária para os usuários dos serviços, para os administrados, aí sim terão imunidade em relação aos impostos. no que diz respeito à sua renda, aos seus bens e aos seus serviços. No entanto, quando repassarem a carga tributária para os usuários dos serviços que são os administrados, também não haverá nenhum tipo de imunidade. Não há que se falar em imunidade em relação aos impostos, tá certo? Ainda dentro de sociedades de economia mista, nós também temos que lembrar do seu regime de pessoal. Olha, sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Sendo pessoas jurídicas de direito privado, o seu pessoal será regido pelas normas seletistas. As sociedades de economia mista também estão submetidas à regra dos concursos públicos. Deverão realizar concursos públicos sem dúvida nenhuma. E isso por quê? Porque fazem parte da administração do país e aqui também se aplica o princípio da impessoalidade. No entanto, quando eu penso em sociedade de economia mista, esta vai seguir normas extremamente seletistas. exatamente vai seguir aquilo que a CLT determina. Consequentemente, o seu pessoal não terá nenhum tipo de estabilidade e para a sua exoneração, para que as exonerações venham a ocorrer, não há necessidade de justificação, não há necessidade de um processo administrativo mediante ampla defesa e nem de um processo judicial com trânsito em julgado da sentença, tá certo? Bom, aqui a gente então fecha sociedade de economia mista. Falamos das principais características. No entanto, é muito importante eu salientar quais são as diferenças entre empresas públicas e as sociedades. Isso é muito recorrente aí nas provas, é muito cobrado. Então, você tem que ter isso muito claro. Vejam, empresas públicas e sociedades de economia mista, ambas são pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração indireta do país e que teve a sua criação autorizada por meio de lei. Isso é semelhança entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. No entanto, as empresas públicas possuem capital 100% público, ainda que este capital seja formado por mais de um ente, mas este ente ele tem que ser uma pessoa jurídica de direito público. Já as sociedades de economia mista, não. Não há necessidade de capital 100% público. O capital é misto, ou seja, pode ter capital proveniente de pessoas jurídicas de direito público e proveniente de pessoas jurídicas de direito privado, desde que a maioria do capital votante seja público. Essa é uma diferença entre estes dois entes. Além disso, quando eu me refiro aos bens, o tratamento é o mesmo, tanto dentro das empresas públicas quanto dentro da sociedade de economia mista. Os bens são privados, no entanto, quando essas pessoas forem prestadoras de serviço público e os bens estiverem ligados diretamente à prestação do serviço, este bem terá tratamento de bem público. E essa é a regra. Foro competente. E essa é uma das questões mais importantes. Qual é o foro? Qual é a justiça competente para julgar? Empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresas públicas federais sempre serão julgadas na justiça federal. Empresas públicas estaduais e municipais sempre serão julgadas na justiça estadual. Já sociedades de economia mista, essas não interessam se são pessoas jurídicas da esfera federal, se são pessoas da esfera estadual ou municipal. Sempre e obrigatoriamente serão julgadas pela justiça estadual. Então, sociedades de economia mista federal, estadual ou municipais serão julgadas sempre na justiça estadual. Tá certo, pessoal? E isso eu não posso esquecer de forma alguma. A forma de constituição da empresa pública é livre. A empresa pública, ela poderá ser constituída mediante qualquer forma empresarial admitida em direito. Já as sociedades de economia mista, a forma de constituição sempre e obrigatoriamente se dará por meio da forma empresarial sociedade anônima. O regime de pessoal dessas empresas e das sociedades de economia mista é o mesmo. O que eu falei para uma, falei para outra e agora aqui eu falo para vocês que não existe diferença nenhuma, tá certo? Exatamente o que eu aplico em uma, eu irei aplicar. Quanto aos privilégios processuais, aí as imunidades tributárias também é tratado da mesma forma. Não existe nenhuma diferença, nenhuma peculiaridade que deve ser ressaltada. Bom, pessoal, vejam só. Nós falamos então, dentro de organização da administração, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. E em todas essas pessoas, eu falei um pouco a respeito de regime de pessoal. Regime de pessoal, dentro dos livros do direito administrativo, é um estudo à parte, é um tema à parte. Mas eu gostaria de trazer para vocês observações importantes deste regime de pessoal. Eu gostaria que vocês entendessem efetivamente como que se dá o regime de pessoal dentro da administração direta e indireta hoje do país. Afinal de contas, quando se fala em organização da administração, é claro que eu preciso entender a estrutura. Mas essa estrutura, ela só existe em razão da ação dos agentes. E eu preciso entender como esses agentes, eles se comportam e eles são regidos hoje dentro da administração. Vejam só, o regime de pessoal da administração, seja ela direta ou indireta, ele possui tratamento diferenciado em razão do regime e em razão da escolha feita por essas pessoas. O regime hoje é um regime jurídico único. É o regime que existe hoje, regime jurídico único. O que significa isso? Ora, tanto as quatro pessoas, os quatro entes da administração direta, quanto os quatro entes da administração indireta, devem optar, já foi o prazo de opção, deveriam optar por um regime, um regime jurídico que fosse único. Ou iam optar por estatuto, ou iam optar por CLT. Então, ocorreu em uma época, na Constituição, na promulgação da Constituição aqui no país, dessas pessoas terem que fazer uma opção. Olha, União, faça opção entre estatuto ou CLT. Estados, a mesma coisa. Municípios, façam as suas opções. E aí, as autarquias e as fundações públicas de direito público também puderam fazer as suas opções. Vejam vocês que a opção, ela foi dada somente para as pessoas jurídicas de direito público, tá certo? Bom, posteriormente à promulgação da Constituição, em 1998, veio a Emenda 19, a Emenda Constitucional 19 de 98. E essa Emenda Constitucional 19 de 98, um dos seus temas era que o regime jurídico único, ele tinha acabado. Agora poderia existir dentro do país o regime jurídico plúrimo. No entanto, foi declarado inconstitucional este artigo pelo STF. E aí voltou a ser exigido o regime jurídico único. Prestem atenção que regime jurídico único significa, olha, cada um dos entes, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, as autarquias, fundações públicas de direito público, cada um destes entes deverão fazer a opção por um regime, ou estatutário ou seletista, mas deverá ser único. Toda a estrutura administrativa, todas as pessoas que vierem a trabalhar ali serão regidas da mesma forma. E aí essas opções, elas foram feitas, é claro. A União fez a sua opção e a União, ela optou por estatuto, os estados também optaram por estatuto, alguns municípios optaram por estatuto, outros por CLT. As autarquias optaram por estatuto, assim como as fundações públicas de direito público. Então a regra é que essas pessoas hoje, na verdade, elas são estatutárias, mas elas são estatutárias em razão de opção. Elas poderiam ser seletista. E eu trouxe este assunto para abordar aqui na sala, porque geralmente o aluno pensa que seletista tem que ser pessoa jurídica de direito privado. E essa não é a verdade. Seletista pode ser tanto uma pessoa jurídica de direito privado, quanto uma pessoa jurídica de direito público, desde que essa pessoa jurídica de direito público, ela tivesse feito a opção, ou ela tenha feito a opção por CLT. Tá certo? Bom, nós vamos à primeira pergunta da aula de hoje, e daqui a pouco nós daremos continuidade a esse tema. Quais são as finalidades da sociedade de economia mista? Ótimo, já falei a respeito dessas finalidades no início da nossa aula hoje e no final da aula anterior. E olha, as sociedades de economia mista, elas sempre vão explorar atividade econômica ou elas vão prestar serviço público. Sociedades de economia mista tem essa finalidade, prestar serviço público ou explorar atividade econômica. E aí, como eu já disse, a exploração de atividade econômica vai ocorrer somente em situações excepcionais, somente quando houver necessidade em razão dos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Tudo ok? Essas são as finalidades, então. Bom, voltando aqui o nosso raciocínio para o regime de pessoal das pessoas da administração direta e indireta. Então, as pessoas que fazem parte da administração e são jurídicas de direito público, puderam fazer a opção por CLT e estatuto. E aí, você deve estar se perguntando, Marielle, mas até agora você não falou nada das empresas públicas e nem das sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. Elas não tiveram a opção? Elas não puderam escolher qual seria o seu regime? Não, essas pessoas realmente elas não tiveram aí a opção por estatuto ou por CLT. obrigatoriamente, elas serão regidas sempre por CLT. Em razão de serem pessoas jurídicas de direito privado, não podem ser regidas por estatuto pessoal. E por isso, sempre, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas foram caracterizadas como seletistas, como entidades seletistas, tá certo? Bom, e aí, então, olha o que ocorre. Qual é a classificação que estes agentes, eles irão receber quando trabalharem cada uma dessas pessoas? Qual é o nome correto e apropriado que eu vou dar a estes agentes quando eles fizerem parte da administração direta ou da administração indireta? Vejam, se a pessoa, ela é jurídica de direito público e quais são as pessoas jurídicas de direito público? Autarquias, fundações públicas de direito público, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Essas são pessoas jurídicas de direito público. Quem trabalha nessas pessoas será chamado de servidor público, servidor público titular. Titular de quê? Ora, se esse ente optou por estatuto, vai ser um servidor público titular de cargo, porque estatuto faz previsão de cargo e não de emprego. Agora, se este ente, se um município, por exemplo, ele optou por CLT, aquele agente que trabalha ali dentro será conceituado como um servidor público titular de emprego. Vejam, servidor público é uma classificação que eu dou para aquelas pessoas que trabalham em pessoas jurídicas de direito público. São aqueles agentes que trabalham nas pessoas jurídicas de direito público, mas é um servidor público titular de cargo ou titular de emprego? Preciso saber qual é o regime que essa pessoa segue, ou melhor, quais são as normas mandamentais que essas pessoas seguem. É estatuto ou é CLT? Se é estatuto, é um servidor público titular de cargo. Se é CLT, é um servidor público titular de emprego, tá certo? Bom, essas são as pessoas jurídicas de direito público. E as pessoas jurídicas de direito privado? Que são as empresas públicas e sociedades de economia mista, que inclusive é o tema que nós iniciamos a aula hoje, falando a respeito das sociedades de economia mista. Se é empresa pública ou sociedade de economia mista, essas são de direito privado. Obrigatoriamente seguem normas seletistas. E aí os seus agentes, eles serão classificados sempre e obrigatoriamente como servidores de entes governamentais ou também empregados, tá certo? Então, olha, quem trabalha nas empresas públicas, quem trabalha nas sociedades de economia mista, são chamados hoje de servidores de entes governamentais. E este assunto é muito importante dentro de organização da administração. Bom, ainda dentro de organização da administração, não tem como a gente deixar de falar dos procedimentos licitatórios aos quais essas pessoas, elas estão subordinadas. Além dos procedimentos licitatórios, nós também iremos abordar os atos, os atos praticados por essas pessoas da administração direta e indireta. São o quê? Quais atos que eles praticam e que atos são esses? Quais as características desses atos? Vejam, tanto a administração direta, quanto a administração indireta, está obrigada a licitar. E essa é a regra. Obrigatoriamente, essas pessoas deverão obedecer ao processo licitatório previsto hoje na Lei 8666 e também previsto na Lei 10.520. Então, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, autarquias e fundações públicas de direito público, quando forem comprar bens, quando forem contratar serviços ou alienar seus bens, deverão fazer por meio de processo licitatório. E essa é a regra. Claro que nós sabemos que os artigos 17, os artigos 24 e 25 da Lei 8666 fazem a previsão de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Mas a regra é que essas pessoas sempre realizem processos licitatórios, salvo quando se encaixarem em uma das hipóteses destes três artigos que eu falei para vocês, que são os casos de dispensa ou de inexigibilidade. É claro que a União não poderá comprar uma frota de carros, por exemplo, sem processo licitatório. É claro que o Estado não poderá alienar os seus bens sem um processo licitatório. E aí as modalidades licitatórias são as previstas na Lei 8666 também. Deverão obedecer aos requisitos que estão previstos na concorrência, na tomada de preços. Deverão obedecer aos requisitos do convite, do pregão que está previsto na Lei 10.520, do concurso ou do leilão, tá certo? Essas modalidades deverão ser obedecidas. É claro que a gente tem que lembrar que a tomada de preços e o convite são duas modalidades que estão sendo discutidas e votadas aí junto às casas legislativas para serem retiradas do ordenamento jurídico em busca de uma celeridade, tá certo? Isso está em pauta, está sendo julgado, mas ainda não se sabe como que vai ocorrer esta modificação nos processos licitatórios. Bom, pessoal, vejam só. E as sociedades de economia mista e as empresas públicas, como essas irão lidar com a licitação? Falei que todas aquelas que são pessoas jurídicas de direito público, obrigatoriamente deverão licitar. Sempre, sem dúvida. E esta é a regra. No entanto, as sociedades de economia mista e as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Ora, se são pessoas jurídicas de direito privado, se assemelham também as pessoas da iniciativa privada. E na iniciativa privada, não há que se falar em licitação. Vejam o que ocorre. Hoje, o ordenamento jurídico diz o seguinte. Olha, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público deverão licitar, deverão seguir as normas que estão previstas na Lei 8666 e na Lei 10.520. Obrigatoriamente, devem licitar porque prestam serviço público e se assemelham também as pessoas jurídicas de direito público. Já, as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica serão regidas de uma forma diferenciada. E aí, a lei diz o seguinte. Olha, essas empresas públicas e sociedades de economia mista terão tratamento diferenciado, terão procedimento licitatório diferenciado. No entanto, esse procedimento licitatório diferenciado até hoje não foi regulamentado. Até hoje, ele não existe. E aí, então, quando essas entidades elas exploram a atividade econômica, devem seguir aquilo que diz a Lei 8666 e a Lei 10.520 em razão da ausência de um procedimento próprio, de um procedimento especial. No entanto, a própria lei de licitações garante a essas pessoas exploradoras de atividade econômica que elas sejam dispensadas da licitação, que o processo licitatório sejam dispensada. E aí, a Lei 8666 diz o seguinte. Olha, empresas públicas e sociedades de economia mista estarão dispensadas de licitar até o valor de 20% da modalidade ou melhor, da modalidade convite. Então, empresas públicas e sociedades de economia mista. Não existe ainda um regramento diferenciado para elas, mas a própria Lei 8666 diz, olha, vocês estão dispensadas de licitar quando os valores estiverem compreendidos até 20% do valor da modalidade convite. Claro que você agora está em um impasse. Marielle, mas a dispensa, ela não ocorre somente até 10% do valor da modalidade convite? Sim, a regra é essa para as demais pessoas da administração. Se é uma autarquia, se é a União, o Estado, a regra é que elas estarão dispensadas de licitar quando forem contratar bens que estejam compreendidos até o valor de 10% da modalidade convite. E quais são os valores da modalidade convite? Vamos relembrar aqui? Olha, convite para bens e serviços de engenharia, o valor é de até 150 mil reais. Demais bens e serviços que não usam de engenharia, nós sabemos que o valor aí, ele fica compreendido até 80 mil reais. Então, até 150 mil reais para bens e serviços de engenharia e até 80 mil reais para demais bens e serviços que não usam de engenharia. Bom, e aí vejam só vocês, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas estarão dispensadas até o valor de 20%. Sendo assim, para bens e serviços de engenharia até 30 mil reais ou para demais bens e serviços que não os de engenharia até 16 mil reais, essas entidades, elas não terão obrigatoriedade de realizar o processo licitatório. Além disso, a doutrina também diz o seguinte, quando as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas ficarem prejudicadas em razão da licitação, quando o processo licitatório atrapalhar, prejudicar sua atividade e fim, aí a licitação, nesse caso, não será dispensada, mas será inexigível. Então, vejam que existem situações em que essas pessoas serão dispensadas de licitar e existem outras situações em que haverá a inexigibilidade de licitação e a inexigibilidade de licitação aqui, ela vai ocorrer sempre que o processo licitatório, ele atrapalhar, ele comprometer a atividade fim, tanto das empresas públicas, quanto das sociedades de economia mista, tá certo? Pessoal, isso é um tema muito importante. Fazendo ainda uma observação, dentro das sociedades de economia mista e das empresas públicas, é necessário que a gente lembre do controle, o controle que será exercido sobre essas sociedades de economia mista e sobre essas empresas públicas por parte da administração direta. Olha, como vocês sabem, tanto as autarquias, quanto as fundações, quanto as empresas públicas e sociedades de economia mista, todas foram criadas pelas pessoas da administração direta. Sendo assim, todas estarão sujeitas à supervisão ministerial, ao controle que será exercido pela administração. Marielle, as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. Elas também estão sujeitas ao controle? Estão sujeitas à fiscalização ministerial? Estão sim, sem dúvida nenhuma, pessoal. Estão sujeitas ao controle e à fiscalização e deverão obedecer às finalidades para as quais elas foram criadas. Está certo? Muito cuidado com isso. Vejam, então, que tanto autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista não possuem subordinação nenhuma às pessoas da administração direta. Não são inferiores em nada, mas serão fiscalizadas. Serão fiscalizadas para ver se as finalidades previstas nas leis criadoras estão sendo cumpridas. Tudo ok? Bom, vamos para a próxima pergunta da aula de hoje. Qual é a forma empresarial de constituição da sociedade de economia mista admitida em direito? Qual é a forma empresarial, então, de constituição da sociedade de economia mista? Olha, já falei hoje no início da aula, um pouco mais atrás, eu disse para vocês, as sociedades de economia mista, elas só poderão ser constituídas na forma empresarial sociedade anônima. E aqui não tenha dúvida e chamei atenção também quanto às empresas públicas. Cuidado, as empresas públicas a forma de constituição é livre, pode ser constituída em qualquer forma empresarial admitida em direito. Já as sociedades de economia mista, não, sempre e obrigatoriamente serão constituídas na forma empresarial sociedade anônima. Tudo certo? Muito cuidado com isso. bom, vamos lá, dando continuidade então à nossa aula. Vejam, a administração, seja ela direta ou indireta, composta e pelas pessoas jurídicas, e agora nós já sabemos quem são essas pessoas jurídicas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. então a administração composta pelas pessoas jurídicas e por seus órgãos só realiza a atividade administrativa por meio de seus agentes e nós vimos como esses agentes públicos eles são tratados hoje dentro da administração. E aí eu te pergunto uma coisa muito importante, estes agentes públicos, eles realizam a atividade administrativa por meio de que? Eles prestam o que, pessoal? Olha, os agentes públicos prestam função pública, eles realizam as suas atividades no nome e no interesse do povo, sem dúvida nenhuma. E essas atividades são realizadas por meio dos atos administrativos. Então eu quis trazer essa observação dos atos administrativos aqui para vocês porque sem dúvida nenhuma é muito importante também eu entender que os agentes só realizam a atividade administrativa por meio de atos, atos que são chamados de atos administrativos, tá certo? Bom, estes atos administrativos então, eles são classificados hoje como atos unilaterais, atos unilaterais praticados pelo administrador no exercício de função pública, estes atos unilaterais, eles modificam, eles extinguem, eles criam direitos dentro das pessoas da administração, seja direta ou indireta, e vão tentar realizar alguma prestação de serviço público, eles possuem finalidades públicas, tá certo? então, a partir de agora, sempre que vocês pensarem em agentes públicos que fazem parte da administração direta e indireta do país, pensem, olha, esses agentes públicos só conseguem realizar suas atividades por meio dos atos, então, os atos administrativos, eles são instrumentos, instrumentos para viabilizar, sem dúvida nenhuma, a prestação desta atividade, e aí, os atos administrativos, então, são manifestações, manifestações unilaterais realizadas pelos administradores, pelos agentes, com o intuito de modificar, de alterar, de criar alguma situação jurídica que vise o interesse da coletividade, e aí, é bom que a gente relembre como esses atos administrativos, eles são tratados, vejam, os atos administrativos, eles são regulamentados hoje, da seguinte forma, para que sejam válidos e eficazes, é necessário, sempre e obrigatoriamente, que eles respeitem alguns requisitos ou elementos de validade, então, vejam vocês, que os atos administrativos, para que sejam válidos, é necessário que eles respeitem alguns requisitos ou elementos de validade, e quais são esses requisitos ou elementos de validade? Olha, os requisitos são competência, forma, finalidade, motivo e objeto, então, dentro da administração, seja ela direta ou indireta, os agentes públicos irão realizar suas atividades por meio dos atos administrativos, e para que estes sejam perfeitos e eficazes, é necessário que eles tenham alguns requisitos, Marielle, como assim? Quais são esses requisitos? O que significa isso? Pessoal, um agente público, ele vai realizar um ato com uma finalidade pública, mas para que este ato seja válido, ele deverá ser composto de alguns requisitos, porque senão o ato será inválido, o ato será ineficaz, e estes requisitos, como eu já falei para vocês, eles são os cinco, primeiro, competência, ora, o sujeito, o agente que vai praticar aquele ato, sem dúvida nenhuma, ele tem que ser um agente competente, se a lei não garantiu àquele agente a competência para a realização do ato dentro da estrutura da administração, ele não poderá praticar o ato de forma alguma, em hipótese alguma, muito cuidado com isso, tá certo? Então, o sujeito aqui, ele sempre deverá ser competente, e este é o primeiro requisito para que o ato administrativo, ele tenha validade, sujeito competente, essa competência, como nós encontramos aí nos livros de vários doutrinadores, ela é improrrogável, ela é inderrogável, ela é imprescritível, tá certo? A competência sempre obrigatoriamente será atribuída por lei a cada um dos agentes públicos, lei é que determina o que o agente pode e o que o agente não pode fazer, e também ela determina o que esse agente deve fazer no exercício de função pública, então vejam o quanto este requisito, este primeiro requisito do ato administrativo, ele é importante, além disso, também nós não podemos esquecer em hipótese alguma do segundo elemento, que é a forma do ato administrativo, vejam, a forma do ato administrativo, ela vai estar sempre prevista em lei, o ato administrativo, ele tem que obedecer uma forma, e essa forma ela estará prevista em lei, via de regra, a lei determina que essa forma ela seja escrita, então os atos serão celebrados hoje pelos agentes públicos de forma escrita, de maneira escrita, porque nós sabemos que aquilo que está escrito, teoricamente está documentado, se algum dia houver necessidade para fins de prova, é muito mais fácil você provar com aquilo que está escrito, então por isso que via de regra a forma dos atos administrativos será escrita, no entanto, excepcionalmente existem alguns atos administrativos que possuem forma verbal, que possuem forma gestual, vejam, quando um guarda de trânsito ele está ali no meio de uma rua, de uma avenida organizando o trânsito porque um sinaleiro estragou, então primeiro com o apito ele permite que os carros de uma rua possam passar, depois ele para os carros daquela rua e permite que os carros da outra rua passem, pessoal, isso tudo ele está fazendo por meio de gestos sem dúvida nenhuma, o guarda é um agente público, sendo agente público ele está realizando a sua atividade administrativa por meio de um ato administrativo, só que este ato agora ele não se dá na forma escrita e sim na forma gestual, mas essa é a exceção porque a regra é que esses atos eles sejam escritos, tá certo? Existe ainda uma segunda exceção que é a forma verbal, olha, a lei ela diz o seguinte, aqueles atos, aquelas situações de pronta entrega, de pronto pagamento e até quatro mil reais, os atos poderão ser verbais, Marielle, como assim? não entendi nada, né? Vejam, a administração, tudo o que ela vai comprar, ela precisa fazer por meio de um ato que se chama licitação, sem dúvida nenhuma, e a licitação ela tem uma forma que é a forma escrita, tudo o que é licitado está documentado em papéis, no entanto, a lei diz o seguinte, quando for de pronta entrega, pronto pagamento e até quatro mil reais, poderá ser um ato verbal realizado, não há necessidade de processo licitatório, imaginem vocês que a administração tem que comprar um grampeador, o grampeador de uma repartição estragou e há necessidade de comprar apenas um, imaginem se a administração for abrir um processo licitatório para comprar um grampeador, pessoal, a burocracia, o gasto, o tempo e o desgaste para aquilo não convém de forma alguma realizar o processo estatório, então é um objeto de pronta entrega, de pronto pagamento e que está compreendido até quatro mil reais, sendo assim não há necessidade de forma escrita, pode ser simplesmente forma verbal, o servidor ou agente chega na papelaria, liga e simplesmente pede aquele grampeador, pede aquele objeto, tá certo? mas saibam que são exceções, a regra é que a forma dos atos administrativos ela seja escrita, excepcionalmente será possível a forma gestual ou a forma verbal, e essa é a segunda, este é o segundo elemento ou requisito do ato administrativo, e aqui eu volto a falar, ato administrativo são aqueles atos praticados pelos agentes públicos dentro da administração, dentro das pessoas jurídicas que nós acabamos de estudar, por isso que eu estou trazendo agora para vocês essa observação em relação aos atos, bom, além disso o terceiro elemento do ato administrativo para que ele seja válido, para que ele seja eficaz é a finalidade e a finalidade ela é muito importante, finalidade sempre deverá ser a finalidade pública, o interesse comum, o interesse do povo, se o administrador, se o agente público, ele pratica um ato administrativo com finalidade particular, houve um desvio de finalidade pessoal, e este ato ele será inválido, então aqui é muito fácil eu pensar qual é a finalidade do ato administrativo, sem dúvida nenhuma a finalidade ela sempre será pública, tá certo? Bom, vamos para a terceira pergunta da nossa aula de hoje. Qual a diferença entre o capital da sociedade de economia mista e das empresas públicas? Certo, vimos isso hoje também, né? Qual é a diferença do capital entre das sociedades de economia mista e das empresas públicas? E aí a diferença é que as empresas públicas, elas possuem capital 100% público, sempre e obrigatoriamente. Claro, este capital pode ser proveniente de diversos entes, mas desde que estes entes sejam pessoas jurídicas de direito público, diferentemente do que ocorre na sociedade de economia mista. Estas possuem capital misto e o próprio nome já me faz lembrar, né? Sociedade de economia mista. se é mista é porque o capital é misto pessoal, vejam, e o capital sendo misto a observação que eu tenho que fazer é que haverá capital na constituição dessas sociedades tanto público quanto privado, mas há uma obrigatoriedade que a maioria do capital votante seja capital público, tudo certo? Bom, vamos lá voltando aqui para os atos administrativos que são praticados pelos agentes dentro da administração vejam a administração então ou melhor os agentes administrativos praticam os atos e estes devem obedecer alguns requisitos falamos da competência falamos também da finalidade e falamos da forma destes atos além disso existe o motivo e o objeto motivo e objeto são requisitos ou elementos que os atos administrativos devem ter e olha o motivo qual é o motivo da prática dos atos administrativos e aqui claro que isso você não vai encontrar nas doutrinas mas só para facilitar eu vou te explicar como encontrar esse motivo você sempre vai perguntar o porquê porquê que o administrador fez isso a resposta sem dúvida é o motivo doutrinariamente motivo significa as razões de fato e de direito que levaram o administrador a prática de um ato isso é um motivo razões de fato e de direito que levaram o administrador a prática de um ato no entanto para que nós consigamos encontrar este motivo o mais fácil é você perguntar o porquê por que que o agente público por que que o administrador se comportou dessa forma vejam se eu falo para vocês olha houve a interdição de uma indústria poluidora uma indústria que estava poluindo além dos limites permitidos houve uma interdição interdição é o ato administrativo sem dúvida nenhuma mas o porquê que houve esta interdição em razão da poluição então a poluição é o motivo é o motivo que levou o administrador a prática daquele ato bom e por último nós temos também o objeto vejam só o objeto sempre é o ato administrativo em si mesmo por exemplo se eu falo se eu me refiro a um decreto executivo este decreto ele deverá obedecer alguns requisitos para a sua elaboração e este decreto é o ato que vai possibilitar a produção de efeitos então o objeto do ato é o ato administrativo em si mesmo se eu falo de um decreto se eu falo de uma portaria a portaria é ela que está ali no papel com tudo escrito é que vai veicular a produção dos seus efeitos então a portaria é o objeto é o objeto que possibilitou a produção de efeitos daquele ato por isso que eu falo que é o ato em si mesmo tá certo vejam pessoal aqui agora nós temos que entender o seguinte estes atos administrativos então para que eles possam produzir os seus efeitos eles devem obedecer estes cinco requisitos ou elementos eles devem obedecer a competência a forma a finalidade o motivo e o objeto Marielle e se não obedecerem se não obedecerem é claro que aquele ato ele não vai produzir efeitos tá certo na nossa primeira aula eu falei para vocês sobre discricionariedade e vinculação dentro de princípio da legalidade eu disse olha a lei ela sempre fala a respeito dos atos vinculados e dos atos discricionários ela permite ao administrador se comportar de forma discricionária e ora ela determina que o administrador se comporte de forma vinculada quando eu falo nessa discricionariedade eu tenho que pensar que essa margem de liberdade existe exatamente dentro desses dois últimos elementos do ato administrativo aos quais eu me referi a margem de liberdade para que o administrador possa agir está dentro do motivo e dentro do objeto tá certo bom meus queridos ao longo dessa semana nós vimos os princípios administrativos constitucionais e aí eu falei para vocês de legalidade de impessoalidade moralidade publicidade e eficiência também vimos toda a organização da administração como que a administração ela se estrutura como é a administração direta como é a administração indireta quem faz parte desta administração tanto da direta quanto da indireta o que é forma de prestação da atividade administrativa e como essa atividade administrativa ela se descentraliza e aí eu falei olha descentralização se dá por outorga ou se dá por delegação além disso nós vimos também as características de cada uma das pessoas da administração indireta vimos as autarquias as fundações públicas de direito público e de direito privado vimos as características das empresas públicas e sociedades de economia mista e por último nós falamos que essas pessoas estão sujeitas às licitações falamos a respeito do regime de pessoal que trabalha que atua dentro dessas pessoas e eu concluí a nossa aula de hoje falando a respeito dos atos administrativos que são praticados pelos agentes que trabalham tanto dentro da administração direta quanto dentro da administração indireta foi um prazer ficar com vocês ao longo dessa semana e eu agradeço muito pela atenção tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br